Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Noir, um podcast da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. E hoje nós recebemos aqui com muita alegria o professor e pesquisador Arthur Nani, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Arthur, bem-vindo ao nosso podcast. Salve, Valdir. Muito obrigado pelo convite. E eu gostaria de lembrar a todos os que estão nos escutando nesse momento que essa conversa é parte integrante não só do podcast Noir, mas também do Permacultura em Prosa, um programa de extensão que visa a popularização da permacultura e é promovido pela rede de núcleos de permacultura vinculada às instituições públicas de ensino Brasil afora. e uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Permacultura da Universidade Federal de Santa Catarina vinculada ao Departamento de Educação do Campo da mesma universidade. Muito bem. Então a gente agradece aí a presença do professor Arthur e também agradece à Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Arthur é coautor do artigo Construindo a Permacultura na Academia Brasileira. E é justamente sobre permacultura que nós vamos conversar hoje. Muito bem. Arthur, então, para a gente começar bem assim e para todo mundo entender o que a gente está falando. O que é permacultura e qual a relação que a permacultura tem com a preservação do meio ambiente? Então, a permacultura é um movimento social, ela é uma ciência e ela é um estilo de vida também. E a palavra permacultura, ela é uma contração, na verdade, de duas palavras que vêm do inglês, que é Permanent Agriculture, que com o passar do tempo passou para Permanent Culture, ou Cultura Permanente, ou melhor ainda, entendendo em português, nós estamos traduzindo nesse momento para Cultura de Permanência. E o que é cultura de permanência? É pensar o nosso jeito de viver, as nossas ações e as nossas decisões dentro de uma lógica em que nós temos que manter o planeta que nos abriga sempre com energia suficiente para que nós possamos ter êxito na nossa caminhada enquanto espécie. Então, a permacultura, ela acaba sendo um estilo de vida, um caminho a seguir, vamos dizer assim, uma filosofia de vida, e ela vai se basear muito nos processos de convívio harmônico com o planeta, buscando o menor impacto possível, buscando se reconectar com a natureza, e todas essas tomadas de decisões, enfim, toda essa aproximação com a natureza, ela vai levar a um processo de buscar conhecimento que leve a gente conseguir, de fato, chegar a isso. Porque hoje a gente está muito distante da natureza dentro do estilo de vida que a gente está levando, que é cada vez mais sintético, vamos assim dizer, e que não conversa mais com o ambiente que nos abriga. Então, a permacultura vai buscar nas ciências muita inspiração para poder ter êxito, então, nesse convívio harmônico com a natureza. Então, a permacultura, a gente hoje, a gente está caracterizando ela como uma ciência holística de cunho socioambiental, que busca planejar assentamentos humanos autossustentáveis. E autossustentáveis é uma coisa muito forte para uma civilização que está muito distante de um convívio com a natureza nos dias atuais. Mas, enfim, autossustentabilidade seria para nós, vamos dizer assim, a utopia, e a utopia está sempre no horizonte para que a gente siga atrás dela. Então, talvez a gente não alcance ela num primeiro momento, mas a gente tem que correr atrás dela, buscando resultados melhores no intuito de evitar o colapso. Vamos dizer assim, o colapso civilizatório, a gente já enxerga hoje, a pandemia que nós estamos vivendo nesse momento é uma das manifestações desse colapso. Agora, o colapso enquanto espécie talvez ainda não esteja tão próximo, mas a gente tem que pensar que esse colapso é possível. Então, muitos pesquisadores falam na sexta extinção em massa, em curso, e nós temos que pensar em dispositivos de tentar barrar esse fenômeno, que é um fenômeno natural, enfim, outras espécies já passaram por isso, não é, Valdir? Mas nós temos que pensar, então, nós enquanto seres sápiens, vamos dizer assim, pensar em escrever o nosso próprio destino. Eu acho que a grande contribuição da permacultura é nesse sentido. Ela nos dá as ferramentas para poder executar isso e dar uma outra direção para a humanidade. Eu não digo civilização, porque talvez o futuro não seja uma civilização como a gente conhece nos dias de hoje, mas talvez uma outra forma de viver da nossa espécie que seja mais harmônica com a terra que nos abriga com tanta fartura. Então, a discussão sobre a permacultura é uma discussão nova, né, Arthur? E como que a permacultura está se firmando na universidade? E eu acho que isso é o tema do seu artigo, né, Construindo a Permacultura na Academia Brasileira. Você poderia comentar um pouco como vocês estão caminhando nesse sentido? Então, a permacultura, ela não é tão nova, tá? E ela também se, ela é, ela se inspira muito nos povos ancestrais, os indígenas, né, enfim, os povos nativos dos continentes espalhados pelo mundo inteiro. E a permacultura já está presente em mais de 150 países, então dá para ter uma ideia aí do grau de, vamos dizer assim, de disseminação da permacultura mundo afora. E ela, em termos de Brasil, ela vai fechar 30 anos oficialmente em 2022, agora no próximo ano. Desde o primeiro curso que foi dado sobre permacultura no Brasil na ocasião da Eco 92, né, esse curso foi dado lá em Porto Alegre pelo, pelo, o, o criador do conceito de permacultura, que é o Bill Mollison, né, um australiano que saiu mundo afora divulgando a permacultura e popularizando ela também. É, e a permacultura nasce na academia, né, o Bill Mollison, né, o propositor aí do conceito de permacultura, ele lecionava na Universidade de Hobart, que fica na Tasmânia, e com o tempo ela saiu da academia por uma série de conflitos de interesse econômico, enfim, ou por julgar que a permacultura, por ter uma visão holística e não tão sistemática, não servia como ciência na ocasião, né, e depois com o tempo ela se espalhou mundo afora, então, através desses cursos de permacultura que foram feitos, né, ao longo de décadas aí, e da criação de institutos, né, então no Brasil a permacultura, ela, ela nasce lá em 1992, com a primeira turma que faz o curso, e essa turma, ela, ela, ela aceita o desafio, né, os, os, as pessoas que participaram desse curso, os participantes aceitam o desafio de partirem, um participante, enfim, ou dois, enfim, alguns não partiram, mas enfim, alguns participantes partiram para os diferentes biomas brasileiros para começar a praticar a permacultura dentro de cada condição climática e ecossistêmica de cada bioma, né, e isso deu origem a alguns institutos bem famosos aí no país, o Instituto do Pampa, o Instituto da Mata Atlântica, do Cerrado, enfim, é, e com o tempo, alguns, é, docentes da universidade foram enxergando na permacultura, é, respostas, eu, eu acho que respostas é a melhor palavra, né, eu sou geólogo de formação e, 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 e trabalho, durante a minha, é, atividade enquanto geólogo, eu sempre trabalhei com geologia ambiental, né, que era uma área temática da geologia, mas eu sempre via que essa área, ela trabalhava muito abafando fumaça, vamos dizer assim, é, porque a gente licenciava os empreendimentos, estabelecia os códigos de conduta, é, 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 redigia normas e leis, enfim, né, eu trabalhei como analista ambiental também durante quatro anos, mas não muda o status quo, e o status quo da, 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 da economia global, eu digo economia não pensando em dinheiro, em finança, né, porque eco é, é, é casa e nomia é gestão, então a gente tem que pensar em gestão da casa, é claro que num mundo globalizado, onde o capitalismo é o que manda, é o que prepondera, a gente faz essa gestão com base no capital, né, com base numa mercantilização, mercantilização de tudo, inclusive do tempo. Agora, a gente precisa pensar numa gestão, é, do planeta, né, e do nosso espaço dentro de um, de uma outra perspectiva, que não coloque o capital acima, inclusive das pessoas, ou mesmo da vida, né, então a permacultura, ela me deu essas respostas, a permacultura muda o status quo, e talvez por isso, ela tenha passado por tantos conflitos de aceitação, ao longo do seu, da sua, é, vamos dizer assim, proliferação em escala mundial, tanto que ela está presente em universidades do mundo inteiro, mas não numa quantidade de cursos, sejam de extensão, ou disciplinas, ou até mesmo cursos de graduação, e pós-graduação, é, porque ela ainda não é vista como ciência, e, e ao longo do seu caminhar, né, de desenvolver, a permacultura acabou sendo enquadrada por grandes áreas do conhecimento, como sendo uma técnica de produção natural de alimentos, por assim dizer, o que é equivocado, né, ela é um movimento, ela é uma ciência por si só, e ela também utiliza técnicas de produção de alimentos, é, que se baseiam na agroecologia, na agricultura natural, enfim, né, na agricultura orgânica, como queira também. Então, assim, a permacultura, ela, ela, ela não nega novas tecnologias, desde que essas tecnologias sejam ou de baixo, ou baixíssimo impacto, ou que o impacto seja positivo. Isso é outra coisa que a permacultura também faz muito bem, e ela me deu muito bem essa resposta, por isso que eu optei dedicar o meu tempo a desenvolver a permacultura dentro da universidade e tentar popularizar ela, né, porque, afinal de contas, a universidade no Brasil ainda é pública, lá ainda, eu entendo que essa universidade ainda é do povo, né, apesar de ter muitos cursos dentro da universidade que costumam atender o grande capital, nós temos também frentes de atendimento a necessidades que são demandadas pelo nosso povo. E eu entendo que a permacultura é uma delas, tanto que, dentro da nossa constituição está lá garantido que a gente tem que ter acesso ao meio ambiente equilibrado, né, então, por ter, por todas essas respostas que a permacultura me trouxe, eu passei, então, a dedicar o meu tempo para desenvolver ela. E dentro do Brasil, nós temos caminhado a pasta de formiguinha, mas eu acho que é um passo interessante, porque tudo que é mais demorado é também mais efetivo, então, eu não quero ver a permacultura disseminar por todas as universidades, da noite para o dia, porque o conhecimento pode ser compartilhado de forma equivocada, né, porque a gente vê tanta coisa se deturpar e nos dias de hoje no Brasil isso é tão fato, sabe, que de vez em quando eu até me pergunto o que era verdade e o que era mentira, né. Então, antes que a permacultura tome um caminho deturpado, ela precisa ter bases sólidas, né, para não confundir depois com conceitos de sustentabilidade onde grandes empresas ou até mesmo bancos, né, que visam lucro a torto direito se intitulam insustentáveis, o que para mim não soa bem, né, é uma crítica, enfim. Então, dentro das universidades, eu acredito, assim, das iniciativas brasileiras de núcleos de estudos em universidades brasileiras, nós da UFSC não somos os pioneiros, os pioneiros são os colegas da Universidade Federal do Cariri, lá no Ceará, mas nós dedicamos muito tempo desde 2011, quando começamos as atividades aqui na Universidade de Santa Catarina, a popularizar a permacultura através de cursos de extensão, pesquisa e de disciplinas, né, nós temos uma disciplina incubada no curso de educação do campo, que é optativa, mas ela tem uma boa carga horária e ela ensina alunos de diferentes cursos, a gente recebe alunos de vários cursos da universidade, inclusive externos, dependendo da ocasião. E depois dessa experiência que aí já vai fechar esse ano agora, dez anos, uma década, né, de experiência com o ensino da permacultura, nós enxergamos um potencial muito grande de transformar essa permacultura em diferentes iniciativas, tanto de graduação quanto de pós-graduação, quanto dentro do ensino médio e do ensino básico. E aí, em 2017, nós empreitamos a escrita de um livro chamado Ensinando Permacultura, que trouxe essa experiência da gente, e agora esse livro Ensinando Permacultura, que depois a gente pode colocar aqui, aliás, vai estar na descrição desse vídeo o link para o acesso, é um livro que está abrangendo outras áreas do conhecimento, desde a educação básica até a pós-graduação, envolvendo todos os graus que estão no meio todos os níveis, para a gente fazer um esforço realmente de popularização da permacultura. E no nível básico, nós temos um outro projeto aqui do Núcleo de Estudos da UFSC, que é o projeto Permacultura na Escola, onde a gente adentra então com os pesquisadores do núcleo em algumas escolas e também agora no ambiente virtual, a gente também está fazendo isso para alguns professores do Brasil inteiro, de levar a permacultura como uma forma de fazer a educação ambiental, que é parte integrante dos currículos oficialmente do ensino básico e que não é uma disciplina formal, por assim dizer, é um tema transversal que deve ser abordado em outras disciplinas, mas que na prática os professores não sabem fazer essa abordagem porque as suas formações lá nos cursos de origem, seja ele português, matemática, outra língua estrangeira, geografia, história, esses cursos não trazem essa temática muito clara, como ela pode ser abordada. E muitas vezes quando um professor faz uma abordagem da sua visão sobre o que seria educação ambiental, ela não conecta na visão do outro professor e aí o tema transversal acaba se dissipando por diferentes caminhos. Então essa obra que nós estamos escrevendo e esse projeto Permacultura na Escola, ele busca exatamente isso, buscar as formas de transmitir a educação ambiental para as crianças e para os jovens para que eles cheguem no nível profissional depois com um conhecimento mais consolidado sobre o que é educação ambiental. E aí eu até brinco com os meus colegas, o que nós fazemos em termos de educação ambiental no nível superior hoje é basicamente um remendo porque as crianças elas desconhecem o tema educação ambiental, elas chegam no nível superior achando que eu separei o meu lixo e eu estou ambientalmente correto. Mas a criança não se atenta para as questões dos padrões de consumo, por exemplo. Muito menos se atenta para a cadeia produtiva que tem para trás e o quanto essa cadeia pode ser impactante para todos nós. Então a empreitada que nós temos feito no Núcleo de Estudos em Permacultura da UFSC em parceria já com outros núcleos de outras universidades que estão se constituindo através de uma rede nacional desses núcleos é tentar estruturar materiais de ensino esse ensino vai nos retroalimentando de informações para fazer a pesquisa na área da educação e paralelamente a isso na medida em que a gente vai passando pelas diferentes experiências de permacultura Brasil afora nós vamos trazendo mais perguntas que nos trazem mais demanda de pesquisa e que nos exigem respostas. Então a gente consegue acertar bem o tripé pesquisa, extensão e ensino e levar isso para diferentes instituições. E um dos dispositivos que nós temos utilizado para fazer isso é um curso de formação básica para professores universitários chamado permacultura desculpa curso de planejamento permacultural para academia. E esse curso ele tem ocorrido a cada dois anos ocorreu agora em 2020 um pouquinho antes da pandemia ali em fevereiro a gente conseguiu fazer o curso no fechar das portas vamos dizer assim e temos um outro curso previsto para 2022 que vai acontecer na Universidade Federal Fluminense ali por meados do ano de 2022 e eu torço para que até lá nós tenhamos vacina já para todo mundo para poder fazer o curso presencial até porque online ele perde bastante graça mas Valdir nós seguimos nessa linha viu então realmente a permacultura nesse caminho de estruturar ela e popularizar é um trabalho árduo que nós temos perseguido mas que nos traz grande satisfação legal Arthur então pelo que a gente já conversou até agora fica claro que a permacultura ela também propõe uma mudança cultural né a gente conversou aí sobre mudança por exemplo nos padrões de consumo uma mudança econômica né e isso é muito semelhante ao trabalho que a gente desenvolve na promoção dos direitos humanos não é só semelhante como vai de encontro né também na luta pela promoção dos direitos humanos a gente tem que romper certas barreiras culturais além da questão do consumismo quais são as outras barreiras culturais que vocês encontram aí na na luta por promover a permacultura e por promover o conhecimento então Valdir a gente quando a gente fala em mudança de eu acho que não é nem é por vezes de cultura e muitas vezes de postura né além de claro a gente fala no consumismo porque o consumismo é o grande vilão de tudo que a gente está vivendo em termos de problema ambiental né por exemplo essa pandemia que veio da supressão de ecossistemas naturais do contato do ser humano com outros animais silvestres enfim e a Amazônia é pra nós aí o grande gatilho das próximas pandemias porque a gente está avançando com a fronteira do desflorestamento buscando alimentar mais pessoas no mundo mas enfim o agronegócio na verdade não vende alimentos vende commodities né tanto é que agora com o dólar alto o agronegócio joga as mãos pro céu enche o bolso de dinheiro e o brasileiro é que paga a conta das commodities que aumenta o preço mas quando a gente fala de romper com o consumismo não é só o consumismo é a nossa postura com os direitos humanos também então eu tenho que pensar e aí a permacultura trabalha muito bem isso com seus princípios né e um dos princípios da permacultura ele elenca valorize a diversidade e quando a gente diz valorize a diversidade não é a diversidade a biodiversidade a geodiversidade não é a diversidade diversidade de opinião diversidade de opção e assim por diante então por exemplo nós vamos iniciar agora em abril a especialização em permacultura aqui na UFES que é a primeira turma que a gente vai empreitar fazer uma pós-graduação aqui na universidade onde os alunos que na hora de se inscrever por exemplo o público prioritário eram quilombolas indígenas por exemplo depois os professores professores tanto fazem universitários da rede básica e por fim então entraram na seleção os demais candidatos que se inscreveram então assim eu acho que que a permacultura também traz essa possibilidade de entender o mundo com outros olhares valorizando essa diversidade de etnias de culturas locais e assim por diante tanto que a permacultura trabalha muito esse lance do local em detrimento do global porque nós só vivemos uma pandemia que cruzou o mundo em menos de um mês porque a gente vive um mundo globalizado né então e por que a gente vive um mundo globalizado bom porque eu acho que as externalidades ruins que estavam do outro lado do globo elas iam ficar do outro lado do globo só que isso é um pensamento equivocado então por exemplo quando o IPCC se reúne para discutir as mudanças climáticas e a gente sempre escuta aquela frase olha gente atmosfera não tem fronteira o oceano não tem fronteira é bom a gente entender que tudo não tem fronteira nós somos uma grande família dentro de uma ilha e essa que é a real do planetinha que a gente vive ou as pessoas se dão conta disso ou a gente não anda pra frente e aí a gente tem que mudar um grande paradigma sabe Valdir que é esse paradigma do individualismo ele tem que passar para o coletivismo e enquanto eu colocar o materialismo na frente de todas as pessoas jamais eu vou conseguir ver esse coletivismo acontecer então a gente precisa romper primeiramente esse padrão cultural de pensar a sociedade como cada um no seu quadrado dentro da sua célula familiar e parar de pensar que a sua família é o seu vamos dizer assim a sua área de alcance não tudo que você faz influencia outras pessoas que tem outras decisões outras posturas outras opções de vida então assim entenda que essa diversidade está presente e que você faz parte dessa diversidade e que você precisa respeitar para ser respeitado e a permacultura faz muito isso porque ela busca sempre trabalhar a congregação das pessoas em prol do bem coletivo e do ponto de vista prático assim construindo-se enquanto ciência o que a permacultura propõe a gente já conversou um pouco sobre que ela propõe mudanças culturais e a meu ver pelo que a gente conversou aqui uma mudança na visão de mundo mesmo né e do ponto de vista prático refere-se a gestão de propriedades rurais vamos conversar um pouquinho sobre isso legal e a tua pergunta é muito interessante cara porque ela traz ela traz acho que um pouquinho ela tira a dúvida de quem está nos assistindo nesse momento a permacultura ela nasce como uma proposição para áreas rurais porque dentro de ambientes rurais a gente tem mais liberdade de fazer as coisas porque os regramentos são menos exigentes né mas ela é aplicável em todos os setores eu até brinco com os alunos que passam pela disciplina você pode usar os conhecimentos da permacultura tanto para o bem quanto para o capital sem problema né agora sim como eu vou fazer para aplicar esse conhecimento vai depender do contexto onde eu estou inserido então por exemplo eu quero fazer uma permacultura urbana posso? posso mas ela vai ter limitações né quais são as limitações? as regras já estabelecidas no ambiente urbano as limitações espaciais e físicas que você tem para poder por exemplo plantar a própria comida porque quando a gente fala de permacultura a gente fala de autonomia também né quando a gente fala de reconexão do ser humano com a natureza a gente fala do sujeito plantar a própria comida sabe criar vida né porque muitas vezes hoje o ser humano que tipo de vida ele gera quando ele ele dá acesso a uma nova geração ele tem prole ele dá um acesso a uma nova vida animal mas ele vai no mercado buscar tudo o resto que ele precisa inclusive uma vida animal morta por exemplo uma carne embalada como queira mas o ser humano não tem essa experiência de gerar vida né e vida vegetal então é algo mais distante de alguém que por exemplo tá dentro da cidade pra alguém que mora no campo até gera vida agora alguém que mora no campo e trabalha com agricultura convencional baseada num pacote de agroquímicos essa pessoa não tá gerando vida por exemplo ela tá aplicando um pacote de convenção que é uma convenção né agricultura convencional buscando êxito e lucro na produção tanto que a maior parte dos agricultores mesmo familiares não os de grande escala né enfim os de grande escala isso é mais óbvio porque é uma agricultura industrial mas no agricultor familiar o agricultor familiar que quando produz alimentos de forma convencional ele bota faz as aplicações de agroquímicos na lavoura que vai ser comercializada mas eles via de regra e isso é uma regra quase mesmo ele tem uma uma roça e uma horta orgânica pro consumo próprio veja bem ele tem um alto respeito por ele mas ele não transmite esse respeito pros demais por uma questão óbvia ele é um ele é um sujeito dentro da sociedade extremamente desvalorizado as pessoas querem pagar menos pela comida então por que que ele vai perder o tempo dele produzindo um alimento de qualidade se as pessoas também não estão se importando com a qualidade de vida dele né então dentro disso a permacultura ela está estruturada se hoje ela fosse um curso de graduação por exemplo ela teria três fases o curso de graduação teria três fases a primeira fase seria uma fase de questionamento do nosso atual modelo de como espécie um modelo civilizatório e já e essa fase também traria um pouco de conhecimento da natureza sobre solos sobre como os padrões naturais se propagam na natureza e como eles coevoluíram ao longo do tempo e qual a eficiência energética disso como a gente avalia a paisagem que a gente vai trabalhar seja ela urbana ou rural os fundamentos de ecologia são fundamentais a permacultura é muito baseada em ecologia que é uma área da ecologia bastante desenvolvida na segunda etapa do curso vamos dizer assim o estudante aprenderia a manejar a natureza de forma sustentável sem agredir sem impactar e numa terceira fase do curso a gente chama essa terceira fase de inserindo o humano na paisagem nessa terceira etapa então o aluno ele vai aprender então como é que ele pode inserir o humano dentro do ambiente em que ele está planejando levando em consideração que agora ele já tem conhecimento dos ecossistemas da questão natural e que ele vai poder inserir fazer um manejo adequado sustentável de baixo impacto e que ele vai conseguir inserir as pessoas dentro dessa mesma lógica então a graduação ela teria basicamente isso como estruturação essas são as primeiras aproximações que a gente está fazendo e o grupo de professores envolvidos na rede de núcleos de permacultura nas universidades federais está se debruçando em cima disso para levar essas propostas para a criação realmente desses cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação pós-graduação nós já tivemos curso de especialização em quatro universidades diferentes o nosso curso aqui na Universidade Federal de Santa Catarina é a quarta proposta que está sendo lançada parabéns aí Arthur pelo trabalho e também por todo o pessoal que está levando à frente essa ciência que enfim nos apresenta certa esperança porque realmente quando a gente pensa em determinadas perspectivas e faz uma visão geral sobre a nossa situação em termos de ambiente a situação é um tanto quanto nebulosa e precisamos assim da contribuição do maior número de pessoas agora Arthur uma pergunta assim mais a nível pessoal mas que tem total relação com o que a gente está conversando aqui e também com a missão do podcast e da diretoria executiva de direitos humanos da Unicamp como você enquanto pessoa vê o seu trabalho com a permacultura com relação aos direitos humanos reformulando a pergunta você vê uma conexão entre permacultura e direitos humanos no seu trabalho? cara enxergo totalmente isso a permacultura ela é muito inclusiva sabe muito inclusiva mesmo e aí nesse é que a permacultura ela trabalha com três éticas tá que é o cuidar da terra que seria a ética ambiental o cuidar das pessoas que seria a ética social e o cuidar do futuro que seria a ética econômica isso aí dá o triângulo da sustentabilidade então quando a gente fala da ética cuidar das pessoas a gente está falando justamente de direitos humanos não só é que quando a gente fala cuidar das pessoas a gente está falando de cuidar das pessoas mas também cuidar dos animais vamos dizer assim é que soa estranho quando a gente diz assim só cuidar dos animais porque o ser humano está tão desconecto da natureza que muitas pessoas não se entendem animais e nós somos animais somente isso entende então assim agora assim enquanto espécie e espécie que vive num grande bando vamos dizer assim porque várias espécies vivem em bando nesse planeta se parar pra pensar mas nós mamíferos vivemos em um bando gigantesco o nosso bando é tão gigantesco que ele ultrapassa a capacidade de carga que é um conceito da ecologia lá da biologia que é a capacidade de carga do ambiente que nos abriga então por exemplo assim os cálculos nos mostram que a população máxima de humanos na terra considerando as demais espécies e considerando as capacidades de carga do planeta essa população deveria oscilar em torno de um bilhão e meio de pessoas e nós estamos beirando oito bilhões ou seja a gente está com cinco vezes mais população que poderia ter vamos dizer assim de forma sustentável no planeta ainda considerando padrões de consumo medianos não padrão de consumo estadunidense então em cima disso a gente tem que pensar que quando a gente traz as outras duas éticas da permacultura o cuidado da terra e o cuidado do futuro nós estamos levando em consideração com a permacultura que ela é antropocêntrica porque a gente faz um planejamento para a nossa espécie mas que ela precisa pensar em se adequar a esses padrões de capacidade de carga e para se adequar a esses padrões de capacidade de carga a gente precisa reduzir a nossa pegada ecológica e é isso que o permacultor tenta incessantemente todos os dias é possível é factível e é acessível sabe para todo mundo a gente costuma dizer assim que todas as pessoas podem algumas pessoas pensam que a permacultura não é para elas pode alguém pode pensar assim mas é um sacrifício muito grande eu sair da minha zona de conforto de todos os mimos que o sistema me dá eu não quero você não faz ideia do que você pode estar perdendo de viver em termos de felicidade você não está se entendendo como um ente protagonista da sua vida você está se entendendo como uma engrenagem dentro de um sistema que te oprime e reprime diariamente para que você fique dentro dessa engrenagem mantendo o sistema ativo então as pessoas tem que pensar mais em si mesmo sabe e como elas podem ser importantes para as outras pessoas mas reconhecendo a própria importância isso não quer dizer que é para uma cultura seja egoísta mas ela traz aquilo no cerne que é para você amar alguém você tem que antes se amar então é mais ou menos nessa linha muito bem então esse foi mais um episódio do Noir a gente se vê daqui 15 dias e nós agradecemos o professor Arthur Nani da Universidade Federal de Santa Catarina professor Arthur muito obrigado Waldir mais uma vez obrigado pela oportunidade e eu espero que a Unicamp também logo venha com alguma iniciativa na área da permacultura nós estamos aí à disposição enquanto núcleo enquanto rede para ver os colegas da Unicamp partirem também para essa empreitada enfim ficamos super à disposição para outras conversas e esperamos que todos tenham curtido o conteúdo de mais esse episódio aí do projeto Noir o podcast lá da Unicamp e do projeto Permacultura em Prosa aqui pelo Núcleo de Estudos em Permacultura da Universidade Federal de Santa Catarina até a próxima a próxima